Música Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8 Aperta o São Paulo 2013, jogo entre João Olavo Souza, o Feijão e Daniel Dutra Silva Convidado da organização, jogo entre brasileiros Segundo set em instantes você terá aqui Nesta primeira rodada, primeiro set vencido pelo Feijão por 6-1 Feijão que irá inclusive iniciar sacando o segundo set Vamos às estatísticas do primeiro 86% de primeiro serviço para o João Souza Além de 5 exes, 2 duplas faltas, 11 bolas vencedoras 3 erros não forçados, 4 erros forçados 2 pontos em 2 subidas à rede, 3 quebras de serviço em 10 oportunidades e 36 pontos O Daniel Dutra Silva com 52% de primeiro serviço 1 ex, 1 dupla falta 4 bolas vencedoras, bem menos que o Feijão 17 erros não forçados Quase 6 vezes mais 5 erros forçados 1 ponto em 1 subida à rede, nenhuma chance de quebra E 22 pontos ganhos Essas foram as estatísticas do primeiro set Vitória tranquila do Feijão por 6 a 1 Segundo set Aí está o Feijão ao serviço E vocês estão de volta aqui Na companhia de Ed Martínez na narração Eis-se para o João Souza 15 a 0 E as imagens da TV8 você pode ver via YouTube para o Brasil e o Mundo Outro bom serviço do Feijão Agora explorando o backhand do Daniel Mas na bola seguinte comete o erro não forçado jogando para fora 15 iguais Logo após esta partida teremos pela primeira rodada o último jogo do estádio O Ricardo Melo, atual tetracampeão do aberto de São Paulo Quer dizer, foi tetracampeão em 2011 Jogando contra Massimiliano Esteves da Argentina É o erro não forçado do Feijão nesta bola de forehand Mais um erro não forçado de forehand neste set 15 a 30 Ricardo Melo, só para relembrar a todos Foi campeão em 2005, 2009, 2010 e 2011 O atual campeão do evento é o Thiago Alves Que já venceu na rodada deste dia 31 de dezembro Ele venceu o Alejandro Gonzalez anteriormente Por abandono do colombiano no terceiro set Segundo serviço para o Feijão Bola bem alta devolvida aí pelo Daniel Na sequência uma pancada de forehand Angulada e indefensável para o Feijão Bela bola do Daniel que chega ao seu primeiro breakpoint na partida Feijão já quebrou o saque do Daniel por 3 vezes em 10 oportunidades 15h42 breakpoints para Daniel Dutra Silva Segundo serviço É o erro do Feijão na tentativa da devolução de backhand Cometeu o erro, jogou para fora e o Daniel Dutra Silva consegue a sua primeira quebra na partida Fazendo agora 1 a 0 neste segundo set Aí temos alguns torcedores chegando ao estádio E aqui temos o Daniel Dutra Silva servindo para confirmar a primeira quebra que ele obteve na partida Mas o juiz de cadeira já deu bola fora e no primeiro serviço vai para o segundo Erro do Feijão na devolução de backhand 15 a 0 Primeiro set vencido facilmente pelo João Olavo Souza Por 6 jogos a 1 mas já teve um complicador no começo deste segundo set Tendo o saque quebrado de forma inédita Excelente serviço novamente do Daniel Provocando o erro forçado do Feijão 30 a 0 Mais um erro não forçado do Feijão 40 a 0 Game point para Daniel Dutra Silva 3 erros não forçados já do Feijão de forehand neste segundo set Nenhum do Daniel até agora Começa a melhor do Daniel Dutra Silva neste segundo set Game point Segundo serviço Não pegou bem na bola o Feijão mas bola dentro E pegou com muito atraso agora o Feijão no golpe de forehand Bala fora Game para Daniel Dutra Silva que confirma a quebra E faz agora 2 a 0 Segundo set Volta até o serviço João Olavo Souza Segundo serviço Erro não forçado de fora Rente do Feijão Bola na rede 0-15 Terceiro game Segundo set Nos últimos 10 pontos Olha só Daniel ganhou 9 Não está fácil as coisas aí para o Feijão No começo deste segundo set Vamos ver como ele vai reagir Ex para o Feijão Foi só falar né Aí está mais um ex do Feijão Na partida O sétimo dele contra um do Daniel 15 iguais Outro bom serviço Sacou sobre o corpo do Daniel Que se atrapalhou na hora de fazer a devolução de forehand Bola fora 30-15 Exagerou na força Agora o Feijão No golpe de fora Rente jogou longe Além da linha de fundo 30 iguais Parece que as coisas estão se encaminhando bem parecidas com o que foi o primeiro set Só que as avessas né Porque o Daniel teve o saque quebrado por duas vezes em sequência no primeiro e terceiro games Aqui tivemos já o Feijão tendo o saque quebrado no primeiro game e aqui no terceiro sufoco Mas aí para contrariar o meu comentário Faz a bola vencedora o Feijão para chegar ao Game Point 40-30 Outro excelente serviço do Feijão Outro excelente serviço do Feijão Sobe a rede Entrou a passada mas fez um belo voleio profundo no contra pé do Daniel Ele tentou voltar mas sem chance para ele Bela jogada do Feijão para manter o seu serviço e abrir a sua contagem Nesta nova parcial 2x1 para Daniel Dutra Silva neste segundo set Mas aí já comete um erro não forçado na segunda bola na tentativa de devolução de backhand Bola na rede 0-15 Quarto game, segundo set Bom serviço do Daniel na sequência bola bem profunda Sobe a rede, bola curta Partiu para o Smash, vencedor Jogou bem desde o saque o Daniel Que chega ao seu segundo ponto a rede em duas tentativas Portanto 100% para ambos os jogadores Já que o Feijão teve aí três pontos em três tentativas Quinze iguais Bola tocou a fita e saiu da área de saque segundo o serviço Lembrando a todos que a bola tocando a fita no saque e a bola entrando na área de serviço O ponto está valendo, não tem volta Bola na linha do Daniel Tenta fazer a pressão aí do Daniel Devolução de slides do Daniel na volta Deixada excelente do Feijão Bela deixada vencedora do Feijão para fazer 15x30 Dezesseis bolas vencedoras de fora-hand do Feijão contra seis do Daniel Está no buraco aí o Daniel Dutra Silva E temos uma bela torcedora aí embaixo Ah, mas o cinegrafista não perde tempo, hein 15x30 E o ex do Daniel contestado aí pelo Feijão Que olha desconfiadamente Segundo o ex do Daniel E aí está o João apontando o local onde ela teria tocado Mas enfim, ficou para a história Agora é segundo o ex do Feijão, sete do... É segundo o ex do Daniel, né Sete do Feijão Trinta iguais Segundo o serviço Se acompanha aqui o primeiro dia de jogos da chave principal do Alberto de São Paulo 2013 Aqui pela TV8 Novamente erro não forçado de fora-hand do Daniel Bola na rede 30x40 Breakpoint para o Feijão Que chega a sua primeira chance de quebra no segundo set Na partida são três quebras em dez oportunidades contra uma quebra em uma oportunidade para o Daniel Dutra Silva Aqui o Feijão neste momento tenta devolver a quebra que ele sofreu logo no início do set Segundo o serviço E mais uma vez comete um erro não forçado o Daniel Dutra Silva jogando na rede Foram três erros não forçados que custou caro a ele Para que seu saque fosse quebrado novamente A primeira vez no segundo set Estamos agora dois a dois Que pancada no saque do Feijão Mas o fiscal de linha Apontou a saída da bola Segundo o serviço para o João Souza Deu dupla falta Um outro fiscal de linha Que estava verificando ali na Fiscalizando a linha central ali de saque Portanto dupla falta terceira do Feijão na partida Contra uma do Daniel 015 Quinto game segundo set Não encaixou o primeiro saque o Feijão ainda neste game E vai para o segundo Ele que está servindo para confirmar a quebra que ele acabou de conquistar Aliás foi uma devolução de quebra né Os jogadores estão empatados um a um em quebra de serviço neste segundo set Mas angulou demais não pegou bem na bola o Feijão Bola fora 030 Aí está os erros não forçados de forhand no segundo set Oito do Feijão apenas dois do Daniel Dutra Silva Começando bem melhor na partida O non set específico o Daniel Com menos erros não forçados Está jogando melhor Apesar de ter cometido três erros Aliás eu não sei nem porque os erros que o Daniel cometeu no game anterior Não entraram aí na estatística Foram três erros Estranho Mas enfim Com bom serviço agora do Feijão 15 e 30 75% do primeiro serviço para o Feijão 52% para o Daniel Excelente serviço Na volta a bola vencedora A bola foi curta na devolução de saque do Daniel Feijão não teve nenhuma dificuldade para realizar a bola vencedora 30 iguais 17 bolas vencedoras do Feijão Oito do Daniel Pontos ganhos 14 a 11 para o Daniel Dutra Silva No segundo set Só no segundo set Lidera o Daniel Dutra Silva Nos pontos ganhos Vocês viram aí Não pegou bem na bola não Feijão Bola curta Baixo para a pressão o Daniel Continua explorando o backhand Nada de mudar para o forehand Ah foi no backhand que o Feijão acabou cometendo erro Com isso o Daniel chega ao breakpoint Mais uma vez neste segundo set 30 a 40 Quatro quebras em 11 para o Feijão Uma quebra em uma oportunidade para o Daniel Mais uma vez em situação complicada O Feijão ao serviço neste segundo set Era o que eu ia falar Olha se ele demorasse um pouquinho mais O juiz ia cantar ordem para ele Não deu outra Olha aí Já tomou punição o Feijão por demorar A efetuar o serviço Mas aí consegue o ex Pelo serviço do Feijão Para salvar o breakpoint O Daniel olhou desconfiado para a marca Mas viu que a bola foi realmente boa Eu também tive a impressão de que a bola tivesse entrado Ou tivesse trocado a linha Foi o que aconteceu Oito aces para o Feijão Dois para o Daniel Nesta partida Estamos em iguais Agora a bola saiu bastante Segundo serviço Sobe a rede o Feijão Tenta o lobby O Daniel smash Ainda se defende bem aí o Daniel Tentou mais uma vencedora Mais uma subida à rede Mais uma tentativa de smash do Feijão Foi longa demais Mal na devolução Agora o Feijão jogou longe Jogou para fora Breakpoint número 2 Mais uma chance de quebra A favor do Daniel Doutra Silva Vamos ver como vai se comportar o Feijão Ao serviço agora É um momento muito importante Apesar de ainda estarmos Na primeira metade do segundo set Mas sacou muito bem agora Sacou bem agora o Feijão Explorando o backhand do Daniel Que jogou na rede É a segunda igualdade no game Mais um ex para Feijão Para chegar à vantagem É o nono ex do Feijão Na partida Segundo serviço Pegou mal na bola Na devolução do serviço O Danielzinho Bala fora Game para João Alain Souza Que faz agora 3 a 2 Segundo set Ele que venceu o primeiro Por 6 jogos a 1 Voltamos já já Aberto de São Paulo 2013 Aqui pela TV8 Daniel Doutra Silva Servindo Bola baixa ali Que devolução Venenosa Do Daniel Doutra Silva Um slice De backhand Bola foi bem baixa e curta O Feijão tentou chegar Mas Ele não conseguiu jogar Para o outro lado Bola na rede 15 a 0 Sacou bem novamente Do Daniel Mais um erro No forehand do Feijão 30 a 0 Estamos no sexto game Deste segundo set De partida Bola boa Feijão na devolução Sobe a rede Tentou a passada Mas pegou muito mal Na bola de backhand Pegou muito mal Acabou Jogando o lombo De da quadra 30 a 15 Grande bola de backhand De Daniel Doutra Silva Agora caprichou E bem na devolução De backhand Aí está a segunda bola Vencedora de backhand Na partida As duas do Daniel 40 a 15 Game point Bola fora do Feijão Na devolução Longa demais E o Daniel Doutra Silva Mantém o game De serviço Para empatar Novamente O segundo set Agora em 3 a 3 Aí as parciais Para você Novamente ao serviço João Olavo Souza O Feijão As evoluções De backhand Do Feijão Até o erro Cometido Por Daniel É a bola fora Marcada por essa fiscal De linha Que as câmeras Da TV8 Estão mostrando 15 a 0 72% De primeiro serviço Para o Feijão Caiu um pouquinho O índice 56% Para o Daniel Doutra Silva Segundo serviço Dropshot Vamos ver se o Daniel Chega Chegou Mas a bola Foi para fora Bom dropshot Efetuado pelo Feijão Bem que tentou chegar Olha só onde eu fui parar O Feijão Impressionante É bom você Vem um pouquinho Mais rápido Senão você Vai tomar uma ordem Já já É que a área Total dessa quadra É uma enormidade É um estádio Realmente Mas chegou a tempo 30 a 0 Bom Bom serviço Que devolução Na sequência Do Feijão Quase que no peito Do Daniel Que tentou fazer A devolução De backhand Mas acabou Não pegando bem Na bola A bola suba o corpo Dificultou a sua vida 40 a 0 Game point Para o Feijão Outro bom serviço Sobe a rede Bola vencedora Grande jogada Do Feijão A partir do saque E com este saque Ele acaba de manter O game de serviço Para fazer 4 a 3 Segundo Certo Bom Estamos dentro de instantes Aqui pela TV Oito Abertos de São Paulo 2013 Aqui pela TV Oito Servindo Daniel Dutra Silva Boa bola Daniel E angulada Então não é Dar mais algum Trabalho Para o Feijão Que é o favorito Aqui no caso Cabeça de chave Daniel convidado Tenta Tirar mais algum Leite de pedra Bom ataque Agora do Daniel Provocando o erro Do Feijão 15 a 0 No dia seguinte O irmão dele Rogério Dutra Silva Terá pela frente Um tenista experiente No circuito O sul-africano Rick DeVolst Sobre a rede Foi curta Teve que subir A rede Daniel Tentou o voleio Voleio de fundo Também do Feijão Mas no final das contas O último voleio Do Daniel É quem deu A última palavra E foi de backhand 30 a 0 Pontos a rede 4 pontos em 5 Tentativas do Feijão 3 em 4 Para o Daniel Estamos no oitavo game Deste Segundo sete De partida Segundo o serviço Tocando bem O Daniel Explorando o backhand Do Feijão Que tentou O lobby defensivo O Daniel Está se encaminhando A rede Mas a bola Acabou saindo Na linha de fundo Na tentativa De devolução Do Feijão 40 a 0 Game point Aí os erros Forçados de backhand 14 do Feijão 5 do Daniel Na partida Game tranquilo Game tranquilo De saque Para o Daniel Dutra Silva Para Continuar mantendo O equilíbrio Neste segundo sete De partida Deleção Para fora De Feijão Game Para o Daniel Dutra Silva A extra nova parcial 4 a 4 Neste segundo sete Começou com um bom serviço O Feijão Serviço angulado Na sequência A bola vencedora De fora Hand cruzada A esquerda Do Daniel 15 a 0 No segundo sete Com um equilíbrio No primeiro serviço 65% para o Feijão 68% para o Daniel Defendeu como pôde O Daniel Mas na sequência Tomou a bola vencedora Com tranquilidade Para o Feijão A bola foi muito curta Não deu a menor chance No retorno Para o Daniel 30 a 0 22 bolas vencedoras O Feijão Todas elas de fora Hand O Daniel Com sete Bolas vencedoras De fora Hand 3 de 00 v2 Momos na prova Por favor закrime Los can Parents 5-4 Uh Unde com a E Um 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 A contagem do game foi para 40 a 0 no erro não forçado do Daniel Silva e o João Sousa fechou o game com um erro forçado do adversário, 5 a 4 para João Sousa no segundo set. Tchau!